Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu odeio drama. Porque convenhamos, de drama já basta a minha vida, né? E eu tenho um pé atrás com leituras de época, porque pra mim leituras de época é igual a drama. Os poucos livros de época que eu já li são sempre a mesma coisa. Fulaninha ama Ciclaninho, mas fulaninha não pode ficar com Ciclaninho, porque eles são de classes sociais diferentes, porque as famílias se odeiam, ou qualquer outra coisa. E a menina não pode fazer nada na vida dela pra poder reverter essa situação, a não ser esperar pelo príncipe encantado. E cara, eu não tenho a menor paciência pra donzelas em perigo. Mas eis que um belo dia eu fui apresentada a um romance de época que não tem nada a ver com isso. Eu tô falando do príncipe dos canales da Loretta Chase. Eu ria de chegar a chorar com o Lord Beelzebú e o príncipe dos canales. E o mais importante, a mocinha não estava em perigo. Muito pelo contrário, a mocinha estava infernizando a vida do Lord Beelzebú. Ela era uma personagem feminina forte. Desde então, eu esperava ansiosamente pelos próximos livros da Loretta Chase. E eis que a editora Arqueiro publicou O Último dos Canales. Nesse livro aqui, nós vamos acompanhar a história do Barry Mallory. Ele é um duque e ele é um canalha. O Barry teve que enterrar a família dele inteira, praticamente. E ali acabou virando duque, assim, por acaso. Mas, tipo, ele não tem a menor vocação pra ser duque. Porque, como eu já disse, ele é um canalha. Até que um dia ele tá na rua e ele vê uma briga entre duas mulheres. E se vendo no dever cívico, né, de ir lá apartar a briga, né, salvar a pobre donzela em perigo. Ele acaba se metendo na briga. Só que a donzela não está nem um pouco em perigo. Porque a donzela é Lídia, que é uma jornalista. E é aquela mulher à frente do seu tempo, sabe? Aquela mulher que não quer saber de nome, não precisa da ajuda de ninguém. Que se mete em tudo quanto é lugar pra conseguir a história que ela precisa pro jornal. E ela ainda escreve um romance pra esse jornal. Que faz muito sucesso, mas que ninguém sabe que ela é escritora. Porque ela assina como se fosse um homem. E quando o Barry chega pra apartar a briga, ela acaba brigando com ele. E vira mó confusão, né? Porque toda a cidade para pra poder ver o jovem duque tomando uma surra da jornalista mais famosa da cidade. Obviamente que depois desse episódio, um não consegue tirar o outro da cabeça. E eles ainda vão se encontrar várias vezes ao longo da história. E cada vez que eles se encontram, é uma nova confusão. Porque ele acha que precisa ensinar boa educação pra essa jovem dama inglesa que não sabe se colocar no seu lugar. E ela não dá a mínima pra ele. E acha que ele só atrapalha a vida dela. Pronto, está lançado o desafio, né? Aquele homem que acha que todas as mulheres têm que cair aos pés dele e encontra um desafio à altura. Alguma mulher que não quer ver ele nem pintado de ouro. Mas é óbvio que isso não é sério, né? Porque a Lydia vive pensando nele. Apesar de ele realmente atrapalhar sempre a vida dela. Eu gostei muito desse livro. Como eu disse pra vocês, o personagem feminino de Caloretta Chase constrói normalmente são muito fortes. Elas estão bem longe daquela caricatura de donzela em perigo. E elas roubam a cena. Tanto a de Príncipe dos Canales quanto a Lydia agora em Último dos Canales. Elas é que roubam a cena no livro. A edição da Editora Arqueiro está maravilhosa. Não encontrei nenhum problema de diagramação. Eu só tenho uma coisa a falar. Apesar de todo mundo ter falado que esse homem aqui da capa é maravilhoso. Eu prefiro capas em que não apareça o rosto do personagem. Porque aí eu consigo imaginar o personagem da forma que a autora descreve, né? Apesar de que ele está bem parecido com o personagem. Mas aí eu prefiro capas assim. Mas isso é uma opinião minha. Você pode ler o Último dos Canales sem problema se você não tiver lido o Príncipe dos Canales porque são histórias independentes. Mas existem algumas passagens do livro que remetem a um fato que aconteceu em Príncipe dos Canales. Então eu sugiro que você leia primeiro o Príncipe dos Canales pra depois ler o Último dos Canales. Em O Príncipe dos Canales você vai acompanhar a história do Marquês Beuzebú e ele faz aparições aqui também. Então pra você poder entender é melhor ter lido o Príncipe dos Canales. A Loretta Chase me conquistou. É uma das poucas autoras de época que eu me proponho a ler todos os livros que ela publicar. E neste momento eu estou indo na Amazon procurar o e-book dos outros livros dessa série dos Canales. Então se você gosta de livros com personagens femininas fortes e quiser fazer você rir do início ao fim porque eu ri muito com o Príncipe dos Canales e com o Último dos Canales vá ler Loretta Chase que você não vai se arrepender. Então é isso. Se você gostou desse vídeo não esquece de dar o seu like pra ajudar a divulgação do canal e de se inscrever pra poder receber as próximas atualizações. E pode seguir também as redes sociais aqui do canal só por seguir mesmo, gente. Só pra gente bater papo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Agora surgiu uma dúvida. Quem é que está acima de quem? É o Marquês Beuzebú ou o Duque Véle? Quem é mais poderoso? Hierarquia e nobreza? Não há nada que eu não saiba que o Google não possa me ensinar. Olha só, segundo o Google, o Duque está acima de Marquês. Então o Véle é mais poderoso do que o Lord Beuzebú de o Príncipe dos Canales. Vivendo e aprendendo, hein, gente? Tchau! 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 Tchau!